E aí pessoas, beleza? Como vão? Como estão? Então bora para mais um vídeo de News de Gênesis aqui, né? Agora chegou o Raio Jorge Gorge lá, os Ancient Gigas, né? Que estão basicamente em Gigas, não sei o que eu já falo, enfim. Então agora eu vou explicar como vocês vão farmar aquilo, né, mano? Os vídeos basicamente ficam lá embaixo ali, embaixo da ponte, olha aí, que é só lá. Como você vai fazer isso aqui, né? Primeiramente você tem que saber quando você tá lá, quando você tá aqui. Se tu pisar pra fora dessa ponte, já vai começar a levar dano, tá vendo? Tá melhor pra você levar dano, levando dano e pá. Esse dano também pode congelar. O dano é baseado na sua resistência e pra tu ganhar resistência, é o que eu vou explicar agora, né? Fica mais difícil enfrentar o Ancient tendo congelado, né? Então, tem que ter a resistência pra não ser congelado, levar dano, ficar mais fácil pra você, né? E aqui que tá o status, né, tá vendo? Esse Harvest Environment Resistência, 60% aqui. É aqui que você vai saber qual é a sua resistência. Normalmente eu tô com 60%. Então, tem quatro jeitos de você aumentar a sua resistência. Um, é os Mag, como dá pra ver, cada Mag te dá 10% de resistência à temperatura. E como são três Equivalres, tem um aqui embaixo, tem outro aqui no meio, e outro aqui no meio, tá vendo? Cada um deles te dá 10% de resistência à temperatura. Então, se os três estiverem em 100%, um Huff global, você já vai garantir os 30%, que é o de 60 aqui que eu tenho, né? Aí os outros 30% é por comida. Qualquer comida do que varro, se tu botar 10, vai te dar 30% de resistência aqui, tá vendo? Hoje que eu tô com 60%. Então, como você faz pra fechar os 40% que faltam, vai te dar 100%? O mais fácil, talvez não seja o mais fácil, né? É comida. Então, os Buffs aqui, né, uns Boost aqui, de temperatura. Tem de 50% e tem de 100%. Dropa lá no PS Burst alguns, e a lojinha do que Varys também tem que se pegar. A lojinha do High George. Pra tu liberar a lojinha do High George, você tem que fazer as quests da Ress. Você tem que fazer todas as quests dela, aí libera a loja dela. Vou mostrar onde ela tá aqui. Ela tá no acampamento. Então, você vai pro acampamento. As quests dela também dão bastante XP. Você vai vir pro acampamento, vai mudar pra cá. Vai vir aqui, aqui, ó. Essa aqui, ó. É isso. Essa mina aqui, tá vendo? Você vai querer fazer as quests dela. Pra liberar a lojinha. Aí você libera a lojinha. Você faz todas as side quests. Dá XP pra caramba, dá seu roupa pra caramba, assim. Enfim, eu não liberei porque eu não terminei tudo. Falta fazer isso aqui do Equalizing. Isso aqui é um saco, sinceramente. Mas enfim. Não é isso. Então, esse é mais um jeito, né? Você pegar o Buffzinho. Boost, né? De volta à temperatura. De volta à temperatura e usa. Que tem até de 100%. Né? Pra no caso, você só precisaria de uns 50%. Usar no Mag e comida e uns 50% eu já fecharia os 40%, né? Mas o que dá pra você fazer é buildar uma build de resistência também nas suas units, né? Tem um unit de caixa que vem com o Decold Might, né? Que dá 25%. E tá faltando 40%. Então, se você usar duas units dessa, você já fecha os 100%. É basicamente assim que você vai ter resistência a 100% a temperatura ou dano dela, tá ligado? Ou tu usa o Boost, ou tu fecha uma build de duas units aí, pelo menos, com resistência à temperatura que dá 25%. Fazendo isso, você fecha os 100% de resistência. De boa, é muito fácil pegar 100% de resistência, não tem muito segredo não, sendo bem sincero. Eu até não gostei muito disso, eu queria que fosse mais difícil pegar 100%, mas enfim. Você vai vir aqui no High George, ó, tá vendo aqui? High George, aí pra você achar o... O Anciente, você vai correr todo esse percurso aqui, ó. Você vai daqui pra cá e vai passar pela ponte aqui, aqui vai ter uma curvinha pra você entrar. E vai parar, mas aqui. Aqui vai ter um ovo. Vou mostrar na tela aí o print do ovo, vai estar o ovo aqui. Aí você destrói o ovo, e o Anciente dá respawn. Pode vir o Ons, ou o Frost, ou o Anciente. Mas, é basicamente um giga veterano isso aqui, vamos dizer assim. O respawn dele não é baseado na tempestade. Ele dá respawn mais ou menos com 10 a 15 minutos, então... Assim que você matar um, já vem pro Ryuker. Procura aqui as salas. Já marca aqui se isso é o mesmo setor, tá vendo? Tá, 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 vai aqui, ó. Marca aqui pra você mostrar a sala desse setor. Aí tá, vem daqui o tempo, repara no tempo. Já terminou sua sala lá. procura aqui a sala com tempo mais próximo de 10 minutos aqui mais ou menos e vai tá ligado aqui cadê a mais próxima no momento é cadê tem essa de 24 aqui tem essa de 4 minutos enfim ele vai dar resposta geralmente com 10 a 15 minutos procura uma sala de 10 a 15 minutos se não tiver achando nada mais próximo tenta as outras com tempo maior né já que tem uma sala aqui de quatro horas três horas ou mais tá ligado vai ter que tentar delas então geralmente nesse tempo mesmo 10 a 15 minutos o respaldo ansiente dá para tu fazer sem ter resistência à temperatura tranquilo se tu quiser ir lá com 60% não tem problema tá ligado dá para fazer sim eu mesmo já fiz já e é mais divertido assim é porque querendo eu não sei se a maioria das vezes vai te matar em hit kill tá ligado então você já acabou usando a cura só procurar seu HP do dano da resistência não tem muito problema não e o ansiente drop armas sete estrelas que são exclusivas dele troca o material da arma sete que você tava fazendo NPC do Raio Jorge também dá pegar os Blizzard ou NPC do Raio Jorge então uma coisa interessante pega lá mas a arma é boa sim vale a pena pegar se tu tiver paciência vale a pena agora que você pode ter a chance de dropar uma arma ali né enfim vai meio que de você né é muito difícil eu vou deixar aqui não tá é só você botar resistência e lá tá ligado se tiver com a resistência é basicamente um gigas o respaldo time de um veterano é basicamente isso tá ligado um resumo assim um giga com respaldo time de um veterano e você pode pensar da outra forma que ele é um Digimon se dá choco o ovo estácio Digimon tá ligado é basicamente isso também tem uns desafios de resistência à temperatura mas sinceramente ignora pega uma unidade mesmo de resistência e perder a temperatura não de qual o dia que já era você não quiser gastar e vai como dá para pegar o puxo na loja do Raio Jorge importância liberar a lojinha fazer as coisas do PC poder comprar esses buchas aqui nada comprar os cinquenta de cem por cento enfim dependendo do que se tu tiver precisão na hora né mas é isso aqui né mas aqui é basicamente o arco do Raio Jorge assim eu paro menos aqui não lembro da sorte do drop mas eu tô pegando o material que precisa né que é o e aí sempre que eu peço precisa de oito acho que era sessenta esse que não eu acho que tem que ter bastante a esse clube a fazer a arma do NPC mais cento e cinquenta blizzard você precisa de uma rox também de material de inicial enfim lembra que quando você for fazer isso se você quiser com fixa põe põe na roxa antes que depois da craftada não vai dar uma fixa e também uma outra ideia se você quiser fazer muito é porque eu faço a bucho é põe na roxa também né porque depois você vai fazer a bucho é foi então tem que fazer tudo antes para não dar merda depois eu não tenho certeza essa bucho vai continuar mas e se você já fez isso descobriu se continua o bucho é para quando muda ela o que não é preciso você descobrir agora até porque ninguém tem material para fazer o bagulho no mesmo momento né então isso foi realmente possível eu não descobri daqui bem talvez por aí mais ou menos é mas aí cima dos gostadores que é um like comenta compartilha escreveu no canal do Brasil porque você sabe por aqui quando eu falo